Música Você! Foi você quem disse que todas as cidades da Argentina estão sem vagas nos próximos seis meses? Foi! Foi ele mesmo que falou, Muzinho. Foi! Você é bem convicente, né? Ah, ah! O que é difícil? Para ele! É alguma bomba? Vocês não querem se sentar? Isso, isso. Vamos sentar, Muzinho. Quer dizer então que foi você quem disse ao meu marido que o único destino disponível para a Argentina é Buenos Aires? Quer dizer então que essa senhora é sua esposa? Olá! Oi, tudo bem? Tudo jóia! Sente-se, por favor? Sente-se. Como posso te ajudar? Eu quero viajar para a Argentina. Que bom! Tem alguma cidade em especial? Não, mas eu não gosto de ficar parada, sabe? Odeio museus, prédios velhos, essas coisas. Eu estou procurando algo assim emocionante, sabe? Turismo de aventura, esportes... Que tal você passar agora o inverno e esquiar em Bariloche? Hum... Olha, é um roteiro mágico com atrações no ano todo. No verão agora você tem trekking, rafting. No inverno muita neve e muita diversão. Imagina só as montanhas nevadas. Os hotéis do mais alto nível. Pistas para todo gosto. E você, ó... Esquiando a toda velocidade. Ai, adorei! Mas o encosto não vai querer ir para uma estação de esqui. Quem? Meu marido. Ele não tem coordenação motora nem para descer uma escada sem segurar no corrimão. Nunca ele vai querer ir esquiar. Imagina, jamais. O que mais você tem aí? Por que vocês não vão para o fim do mundo? Oi? Ushuaia. Na Terra do Fogo. Um dos lugares mais lindos da Terra. Com glaciares, natureza exuberante, trilhas, esporte de aventura. Nossa, adorei, adorei. Mas eu vou ter que convencer o encosto. Já sei. Você vai me ajudar? Eu? Aham. O que é isso? Daqui a alguns dias eu volto aqui com ele. Você finge que nunca me viu. Isso é importante. Então você começa a falar sobre o Shuaia e tal. E eu vou te perguntar, tem trilhas? E você fala, não, não, não tem. E eu falo, tem turismo de aventura? E você, não, não. Claro que não. Mas tem e não é pouco. Mas ele não pode saber. Minha senhora, eu não posso mentir para um cliente. Pode. Pode sim, claro que pode. Pode. Se outro cliente, no caso eu, estiver pedindo. Afinal, o cliente sempre tem razão, não é? Então... Olha, minha senhora, eu não sei. Olha, eu seria incapaz de mentir para um cliente. É, é, é. Você é minha esposa. Prazer. Prazer. Olha, eu não te conheço. Mas algo me diz que você seria incapaz de mentir para um cliente. Então, me diz uma coisa. Um único destino disponível na Argentina nos próximos seis meses é Buenos Aires? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tá.